Música Um ônibus teve problemas enquanto se deslocava pela rua Capitão Cruz no início da tarde da última quinta-feira, causando confusão no local. Segundo informações de uma videorepórter do JP News, o motorista conseguiu manobrar e estacionar, mas os veículos que vinham atrás não se conformaram em ter que esperar até o problema ser solucionado. Os condutores começaram a invadir a ciclovia para passar para outra pista. A internauta conta que um motorista da empresa de ônibus circular municipal se recusou a fazer o mesmo que os demais condutores, mas após uma conversa com o motorista do ônibus estragado, acabou seguindo os demais. A tranqueira durou alguns minutos. A tranqueira durou alguns minutos.